É assim, neste momento é uma nostalgia entre como se fosse a primeira e como se fosse a última. É ali um sentimento bastante misto, digamos, porque aproveito ao máximo como se fosse a minha última competição e vibro tanto como se fosse a minha primeira. Ou seja, estou numa fase bastante engraçada da minha carreira que consigo apelar aos dois sentidos da competição. Ou seja, tira a ansiedade e dá uma pressão saudável, é isso? Ansiedade, não digo ansiedade, mas aquele friozinho até começar a prova sim. Ansiedade acho que não, acho que felizmente não tenho sofrido desse mal. Noto um bocadinho como mais de adrenalina, mas de resto estou super tranquilo. Estamos em Avis, é o local onde está neste momento a estagiar, a treinar para os Jogos Olímpicos. É um local habitual para treinar ou foi escolhido mesmo especificamente em função do destino onde vão ser as provas olímpicas? Sim, Avis, que é herdada da cortesia, tem sido quase a nossa casa em grande parte das nossas preparações. Este ano, por acaso, não colideu de virmos aqui mais vezes. Foi esta a primeira e provavelmente vai ser a única até aos Jogos Olímpicos. Mas em anos anteriores vinhamos aqui fazer vários estágios, porque aqui conseguimos encontrar bastante tranquilidade, um bom plano de água que nos permite fazer longas sessões de treino. Temos também, de certa forma, aqui uma parte que está balizada, que é onde nós também temos as distâncias com as boias, como se fosse uma piscina com 2,5 km, que é para controlarmos a distância mais facilmente. Depois, em termos de comida, de descanso, também está muito bem dotado este hotel e depois também tem um grande ginásio. E depois, de vez em quando, também encontramos aqui atletas de outras modalidades, inclusive bastantes atletas olímpicos. Pois, eu reparei que há aqui mais atletas hoje, está assim uma espécie de uma mini aldeia olímpica aqui, não é? É verdade, é verdade. Amanhã chegam aqui, já estão aqui alguns dinamarqueses a preparar os Jogos Olímpicos. Penso que é um atleta masculino e depois a equipa feminina, são bastantes. Mas, nestes próximos dias, também chega a equipa de Inglaterra, que é uma das mais fortes de remo. Estamos a falar, estas duas são de remo. E comigo estão a treinar o atleta também olímpico da Argentina, o meu colega também olímpico da Espanha e temos também aqui conosco um colega nosso do Uruguai, que se vai estrear nos Jogos Olímpicos. Ou seja, a amizade que acontece na aldeia olímpica, às vezes já vem de antes. É um bocadinho uma espécie de um erasmos em que vocês estão, não é? Sim, basicamente é isso. Nós temos aqui uns erasmos que nos permitem sair da nossa zona de conforto, que nos permitem melhorar a nossa competitividade em treino. Depois também acabámos por criar laços de amizade, acabámos também por, algumas das vezes, ir treinar as terras ou os locais de treino habitual deles, mas pronto, na maioria eles costumam vir a treinar conosco. E picam-se muito uns aos outros, do género, ah, na tua terra é que se come mal, na minha é que se come bem, esse género de coisas, ou nem por isso? Um bocadinho. Até um bocadinho mais, até que o meu colega da Argentina, é engraçado, porque ele é, como eu ouvi, os argentinos são conhecidos por causa do churrasco, não é? De gostarem de fazer os churrascos. E no último fim de semana fizemos um churrascozito e foi ele que tratou de tudo, não é? E depois ele estava todo contente a perguntar como é que estava e como é que não estava. E nós acabámos sempre por dizer que aqui em Portugal fazemos bem a carne na grelhada. Vai ser Olímpico Português pela quarta vez. O que é que o Fernando Pimenta de agora diria ao Fernando Pimenta jovenzinho que foi a Londres pela primeira vez aqui há 12 anos? Por acaso é engraçado que já não é a primeira vez que me fazem essa pergunta. O que é que o Fernando Pimenta de hoje dizia ao Fernando Pimenta antes de Jogos Olímpicos ou antes de Londres? Não dizia nada. Não dizia mesmo nada. Deixava completamente, não digo às escuras, mas já à descoberta, porque só assim é que se desfruta do processo. Com uma aprendizagem bastante suave, acho que é o ideal. Acho que é às vezes deixarmos as coisas rolarem, não colocarmos qualquer tipo de pressão e depois os momentos aparecem. E os resultados aparecem. Estas Olimpíadas têm uma particularidade em relação às outras em que participou? É que vai ser a primeira vez que está longe dos seus filhos. Quer dizer, a Margarida nasceu mais ou menos na altura em que estava em Tóquio, não é? Fui antes. Fui antes. Fui antes, sim, 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 sim. Mas pronto, mas agora ela já tem 3 anos, já tem uma maior noção das coisas. Estar neste momento aqui a treinar, também longe deles, também é uma forma de treinar como se vai gerir isso? Não, até porque já é algo, infelizmente, normal, que acaba por entrar muito na nossa preparação os estágios de bastante duração. Esta é a época que eu tive dois estágios de praticamente um mês cada um, na Colômbia. E sem dúvida que foram um dos estágios que mais me custaram da minha carreira desportiva, porque longe de um filho custa, longe de dois custa ainda mais. E pronto, e depois tem sido assim estágios de 15 dias, alguns de quase 3 semanas, e depois voltámos a casa só 2 ou 3 dias e acabámos por, não digo habituar, porque nunca nos habituámos, mas nesta parte, nesta reta final, é aquilo que também me dá mais gasolina para aqui para o tanque, para continuar a treinar, e sem dúvida que nesta fase, digo que é a fase que se calhar menos custa, porque já estamos perto do objetivo. Quando é que se dá o clique e percebe, se calhar sou dos melhores do mundo nisto? Nunca houve clique. Nunca houve, não, porque foi aquilo que eu referi há pouco, se eu tivesse uma conversa comigo própria agora, ou eu agora, com o eu há uns anos atrás, não lhe dizia nada, porque ia estar a criar, se calhar, no momento, algumas expectativas que podiam não ser as melhores, e pronto, nunca houve esse momento, foi muito do, o meu treinador sempre foi colocando objetivos para eu conseguir evoluir, primeiro tinha que tentar ir acompanhando os atletas que estavam mais próximos do menino, depois, quando eu já conseguia acompanhar esses atletas, o objetivo era já superar esses atletas e começar a passar para um nível de atletas mais rápidos, e pronto, e depois, em termos de competições, não fui bem assim do ganhar, e ganhar outra vez, e ganhar outra vez, primeiro, passei por bastantes desilusões, cheguei bastantes vezes a casa com as mãos a abanar e olhar assim, porque é que os meus colegas trazem todos uma medalha e eu não trago, porque é que eu tenho que ficar em quarto lugar, porque é que tenho que perder a medalha nos últimos metros, aconteceu-nos algumas vezes isso, a mim e os meus colegas que fazíamos tripulações em escalões de formação, mas sem dúvida que, olhando para trás, há mesmo muita nostalgia quando pensamos nestas coisas. O sentimento é que há num atleta, quando vai para estes quartos Jogos Olímpicos, quando entrar no estádio para aquela cerimónia inicial, o que é que acha que vai sentir? Com mesmo orgulho, a mesma nostalgia de sempre, como referi há pouco, se calhar desfruto muito mais, porque posso estar a pensar que são os últimos, apesar de eu achar que não, mas vou a pensar que são os meus últimos Jogos Olímpicos, porque assim, realmente, acho que vou desfrutar ainda mais deste momento, e quando estamos com a roupa da Seleção Nacional, a roupa do nosso Comitê Olímpico, só temos a que estar orgulhosos por estar a representar Portugal e os portugueses, e tentar deixar numa boa imagem, e deixar que os portugueses se sintam orgulhosos daquilo que estamos a fazer. Eu já sigo os Jogos Olímpicos há algum tempo, pelo menos desde 1984 que sigo alguma atenção, as prestações portuguesas têm vindo a subir cada vez mais de nível, nos últimos Jogos Olímpicos foram mesmo as melhores de sempre. Ainda há aquele sentimento de que só na altura dos Jogos Olímpicos é que a globalidade dos portugueses olham para uma quantidade de modalidades, ou isso tem vindo a melhorar? Muito sinceramente, eu acho que isso tem vindo a melhorar. Isto, o mais sincero possível, como é óbvio, ainda não é aquilo, os padrões que existem em outros países, mas eu sou o mais sincero, os portugueses cada vez mais, pelo menos em relação a mim e à canoagem, acho que estão cada vez mais atentos, e começam a querer ficar informados o que é a canoagem, como é que se faz a canoagem, acabam às vezes nas redes sociais, quando eu consigo responder, de colocar essas mesmas perguntas, de saber onde é que nós vamos competir, quando é que vamos competir, de verem que nós estávamos a competir, até muitos imigrantes, quando nós estávamos a competir no estrangeiro, de tentarem estar presentes, isso sem dúvida que tem vindo a melhorar, mas ainda estamos uns anos atrás dos outros países.